Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões do Galaxy S24 FE, que é aquela versão, vamos chamar de mais de entrada da linha S24. Eu não acho que dá para considerar um intermediário, nem um intermediário premium e tal. Ele está em algum lugar entre a linha intermediário premium e a linha S24, que é a linha mais top. Ele está se localizando em algum ponto entre essas duas linhas. Normalmente no lançamento nem sempre o preço é o melhor, é o mais convidativo, mas normalmente esse S24 FE, essa linha, costuma ganhar descontos e preços muito bons num prazo muito curto. Então vale a pena ficar de olho. Eu vou deixar alguns links aí para vocês, tanto da linha do ano passado e futuramente, quando estiverem disponíveis da linha deste ano, porque é bom acompanhar, porque é uma linha que costuma sofrer uma queda de preço muito boa. entrar uns descontos bem legais e se você avaliar, ela entrega muito. Ela tem ali uma entrega bem interessante. Então vamos dar uma olhada nos detalhes dessa máquina para ver o quanto vale a pena, inclusive resultados de benchmark de processador, que é uma coisa que vale a pena dar uma olhada aí com carinho. Vamos nessa? Então vamos lá, direto aqui para a bancada. Bom, aqui eu acabei de fazer um teste de benchmark e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou deixar já o S24 Ultra a postos. Então aqui vem um carregador, um carregador básico, mas ok, está valendo. Aqui o celular tem uma tela plana, tem um aspecto muito semelhante à linha S24. Olhando aqui na parte traseira, dá até para se enganar, acho que o que acaba entregando são as cores, que normalmente são diferentes e também o acabamento da lateral. A lateral, nós temos aqui a lateral em metal, muito bonita. Esse modelo que foi emprestado está realmente bem bonito. Aqui o alto-falante na parte inferior lembra muito a linha S24. E, gente, assim, é uma máquina que tem uma aparência excelente. Tela AMOLED muito brilhante, lembrando que eu trabalho numa varanda, olha, eu estou num dia claro. E olha o brilho dessa tela. Tem as bordas levemente mais espessas do que da linha S24, mas não é nada que incomoda, não. Nem parece, tá? Olhando assim, não é uma coisa que chega a incomodar. As câmeras têm zoom ótico de 3x, tem 50 megapixels na câmera principal, tem 12 megapixels na secundária. Aqui o zoom que chega até mais 30, né? Se você pegar aqui, dá para pegar longe ali, dá para pegar bem longe. Olha a distância da casa, tá? Aqui 3x, aqui 10x, 10x está aceitável. 30x já não... Ah, 30x está aceitável também, ó. Focou bem, focou bem. Então, realmente, ó, manda muito bem essa câmera, tá? E você vai encontrar aqui tudo que você tem nas linhas mais caras, tá? Então, aqui, ó, só para mostrar menu para vocês, você tem praticamente tudo. Gravação dupla, modo noturno, vídeo profissional, câmera lenta, vídeo e modo retrato, que é bem legal para dar aquele desfoque no vídeo. Então, assim, é um equipamento super, super completo. Inclusive, todas as brincadeiras ali de inteligência artificial, ó. Vamos pegar aqui, ó. Segura, ó. Deixou segurar. Então, aqui, vamos colocar, vamos ver se ele acha essa capinha aqui, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, já achou a capinha. A minha internet não está ajudando, mas já achou a capinha aqui da GoCase, está em estoque. Aí, então, é bem interessante. Apesar da internet não estar ajudando, pelo menos dá para ver que ele consegue encontrar e é muito, muito legal. Tudo que você tem ali de inteligência artificial, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, modo intérprete, você tem. Então, todos os truques, incluindo os truques de desenho, de geração de imagens, estão todos presentes aqui, tá? Então, poxa, é um celular bem completo, bem interessante. Com relação, muita gente fala, pô, mas e o resultado de processador? Porque é um Exynos, o povo não gosta de Exynos, né? Bom, vamos mostrar aqui para vocês, ó, vamos pegar aqui, só para a título de comparação, o teste de GPU que eu acabei de fazer, ó, dia 3. Olha aqui, ó, acabei de fazer com o S24 Ultra. Ficou abaixo dessa máquina, gente, é incrível isso. Essa aqui eu não estava esperando, tá? Ficou abaixo. Vamos colocar aqui a tela um pouco mais clara do S24, que está osso, né, de enxergar, agora melhorou. Então, olha a diferença, tá? Então, agora vamos aqui para CPU. Vamos pegar aqui o teste, CPU, vamos pegar aqui o histórico. Opa, duro clicar com uma mão só, né? Vamos lá, peguei o histórico, também feito hoje, dia 3, olha o que está próximo esse Exynos do Snapdragon 8 geração 3, tá? Claro que teste de bancada é uma coisa, dia a dia é outro, mas, olha, em teste de bancada está muito próximo, tá? Então, não dá para a gente reclamar dessa máquina por conta de desempenho, sendo que até na GPU ela está melhor do que a máquina com Snapdragon. Então, é uma curiosidade bem interessante essa, tá? Então, ah, mas eu não gosto da borda, não gosto não sei o que, não gosto do Exynos. Você pode falar o que for, mas, assim, o acabamento eu achei impecável. As câmeras estão muito boas, tá? Eu achei que estão bem interessantes, as mesmas do ano passado. Nós temos também uma tela AMOLED incrível, com um brilho muito forte e um processador, apesar de ser o Exynos, com desempenho que em alguns testes de bancada, como eu mostrei, estão superiores até ao S24 Ultra. Então, assim, é uma máquina bem interessante, que vale a pena ficar de olho, tá? Vamos pegar aqui, ó, só para mostrar detalhes de armazenamento. Ela vem com esse modelo que está comigo, 256 de armazenamento, 8 de memória RAM, que é o que se espera, né, de um modelo intermediário premium para top de linha. O RAM Plus chega até mais 8, então fica com 16. Gente, é uma máquina bem interessante, um celular bem, tá, bem bonito e tem um desempenho, como eu mostrei para vocês, bem mais interessante do que até eu estava esperando, tá? Então, vou fazer mais testes nessa máquina, mas me surpreendeu positivamente, estou bem feliz com o que eu vi até agora e não tenho problema nenhum em ter uma borda um pouquinho maior do que o modelo S24, tá? Aí, fiquei contente, sim, com o desempenho desse celular, que me surpreendeu mesmo. E é isso, gente, eu acho que vale a pena dar uma chance para essa linha S24 FE, a máquina está bem legal, o dispositivo está, assim, fantástico. Fiquei bem surpreso e bem feliz de ver que o Exynos está entregando em bancada, pelo menos, bons resultados. Vou testar com mais calma, porque houve um aumento da câmera de resfriamento, então, se espera que essa máquina não aqueça tanto quanto a do ano passado, tem um aquecimento um pouco menor. Então, eu acho que tem tudo para ter um desempenho, mesmo em condições aí mais apertadas de uso, mais exigentes de uso, tem tudo para você ter ali um desempenho bem interessante, né? Nós temos também, até eu peguei para mostrar, não sei se vai ficar claro, tem modo DEX, sim, o pessoal gosta de perguntar, tem modo DEX disponível, sim. Então, gente, é uma máquina muito completa, com todas as características de um top de linha, então, vale a pena realmente ficar de olho e, o que eu falo, em breve deve ter queda de preço. Vou deixar os links aí na descrição, com os menores preços de lojas de confiança, vale a pena ficar de olho, porque, em breve, o preço deve cair e é uma máquina realmente excelente, tá bom? Então, é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.